A Prefeitura do Município do Rio de Janeiro decidiu acabar com a divisão do Plano em Fases para a reabertura das atividades econômicas aqui na cidade e deu início ao período conservador, última etapa do plano de flexibilização das medidas contra a Covid-19. O Fantã em Foco reuniu aqui os protocolos sanitários e as regras de ouro, além das lives que irão agitar o seu fim de semana. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi baseada em indicadores como o número de registros confirmados de Covid-19 e dos casos positivos entre os suspeitos, que reduziu. Apesar do mau tempo, já está liberada a permanência nas areias da praia e a montagem de barrafos. Vendedores ambulantes também já podem voltar a oferecer bebidas alcoólicas, aluguéis de guarda-sóis e cadeiras, respeitando o distanciamento de um metro e meio. Aquelas partidinhas de vôlei, altinha e handball já podem ser praticadas diariamente na areia, sem restrições. Com previsão de chuva para domingo, a pedida do dia curtir um barzinho ou restaurante com música ao vivo e pista de dança que já está a liberar. Outra opção é curtir as casas noturnas e as voades que estão com horário de funcionamento livre. Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, acontece a Super Live Tectoy Plural, com Tony Garrido, Fala Mansa, Joelma, Cheiro de Amor e muito mais. O festival acontece direto do YouTube e promete agitar o público até altas horas. A utilização de máscara, álcool em gel e o distanciamento social ainda são necessários. Todos os detalhes sobre esse período conservador você confere em nosso site. Esse foi mais um Sextou do Plantão. Sextou do Plantão.